Com a pandemia do novo coronavírus, as Olimpíadas que seriam este ano foram adiadas. Mesmo assim, atletas brasileiros continuam recebendo o Bolsa Pódio, um patrocínio do governo federal a atletas de alto rendimento que tem chances de medalha em Tóquio no ano que vem. Mais de 270 atletas recebem esse benefício. O Bolsa Pódio é uma ajuda para que esportistas de alto rendimento continuem treinando. Edênia é tetracampeã mundial de natação paralímpica e uma das contempladas com o Bolsa Pódio. Isso traz um pouco mais de tranquilidade num ano tão atípico para a gente, um ano com pandemia. Então, eu acredito que seja um dos projetos mais importantes que a gente tenha na atualidade para continuar em alto nível. São 274 atletas beneficiados pelo Bolsa Pódio. Eles estão entre os 20 melhores do mundo e recebem entre 5 e 15 mil reais por mês. A categoria foi criada em 2013 para patrocinar atletas com potencial real de ganhar medalhas e disputar as finais olímpicas. De lá para cá, já foram pagos 1.780 benefícios. E há um salto no número de patrocínios oferecidos entre o ciclo Rio 2016, que contemplou 324 atletas, para o ciclo Tóquio 2021, que atende 450 esportistas. O ciclo para Rio 2016 e o ciclo agora para Tóquio 2021 aumentou e muito o número de atletas entre os 20 maiores do mundo. É o esporte do Brasil crescendo no alto rendimento.